Os ovos, só tem um. Deficiente, filho, só tem um ovo, filho. Gostou, né, filho? Vai lá. Vai lá. E lá vai ele, amor. Tem essas de gigandinha aí, entendeu? Pra brincar. Quê? Esse tarrãozinho de areia, né? Aí pra ver como é que eu vou fazer com ele. Pra mim poder trazer ele pra lá. Tem que rolar um plano. Mas o que eu vou trazer é o nome do bem. Eu vou fazer ele. Após eu botar este óculos, tudo será diferente. Vocês estão vendo a beleza da natureza? A natureza é bela. Deus faz o céu, a terra e o mar. Deus cria as nuvens, o sol e a água. E cria também as mulheres bonitas. Que é pra nós olhar de vez em quando. Ô natureza bela. E aí, ó, bela. A Anne tá se achando top. Modelo. Agora eu vou filmar o jeito que ela anda só pra vocês verem. Eu tô se achando. Até parece que quer viver modelando. Ela não tem esse biotipo de modeletes. Olha a unha encravada dela. Tem uns defeitos também, viu? Tem que mostrar os defeitos, ó. Tem no nariz. Tô brincando. Pra parar de gravar você corta aqui, ó. Aonde?